Música Milhares de anos atrás, a primeira ferramenta foi desenvolvida pelo homem. E desde então, o ser humano vem atrás do aumento do seu potencial e eficiência. Anos se passaram, veio a Revolução Industrial, e hoje nós temos várias ferramentas das quais a gente conta todos os dias. O ano é 2023 e um tópico vem sendo levantado, especialmente na minha área, Educação e Tecnologia, que é a inteligência artificial. E eu venho a advogar que é a primeira ferramenta criada pelo ser humano que tem o potencial de ampliar a nossa humanidade. Sim, nos fazer mais humanos. E eu espero mostrar minha visão otimista até o final dessa fala. Mas o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é do que um ramo da computação onde regras matemáticas, chamadas de algoritmos, fundada em cima de um banco de dados, fazem previsões, análises e várias ações automatizadas. Pois bem, e não é novidade, já existe o quê? Pelo menos há 50 anos já vem sendo desenvolvida. Só que a questão é que agora a gente está num estágio muito poderoso da inteligência artificial, muito delicado, muito sensível. Nós estamos falando de inteligência artificial generativa, e grandes modelos de linguagem, que são muito mais poderosos, e eu tenho certeza que várias pessoas aqui já testaram diversas ferramentas que saíram no mercado nos últimos 18 meses. Pois bem, a inteligência artificial generativa, ela trabalha de maneira não supervisionada, e ela tem o poder de criar diferentes tipos de conteúdo, seja imagens, vídeos, basicamente, peça e inteligência artificial fará. Estamos nesse momento agora. E como designer de produto e empreendedor na educação, eu posso dizer que o mercado está bombando de fato. Em todas as áreas, saúde, marketing, educação, finanças, cibersegurança, compressão, agronomia, não existe uma área em que empresas já estabelecidas não estão já amplamente usando e desenvolvendo novas soluções em cima dessa tecnologia. E várias outras startups também estão desenvolvendo novos modelos de negócio. E eu tenho certeza que muitos aqui já testaram ChatGPT, StableDiffusion, MidJourney, entre várias outras ferramentas que você encontra no mercado agora. Está ok. E o que isso tem a ver com nos fazer mais humanos? Bem, para isso, eu quero só fazer uma reflexão pequena. O que faz um ser humano ser humano? São várias as respostas, todas filosóficas e várias românticas, mas eu acredito que são três pilares. Consciência, emoções e criatividade. Já fazendo uma ponte para empatia também. E reside aí o nosso poder. O poder do ser humano é justamente ser humano. E essa é a grande vantagem para os próximos anos que nós teremos, desde que a gente saiba cultivar esse nosso lado. E isso daí se estenderá para a educação e para falar a verdade em todas as áreas. Está ok. Mas eu não sou ingênuo. Eu não sou ingênuo de pensar que não teremos vários desafios ao implementar essa tecnologia. Essa tecnologia simplesmente é muito poderosa e transformadora e todo mundo aqui sabe que uma tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, para isso, adivinha? A gente vai precisar da ação de todos. Todos os usuários, os desenvolvedores, pesquisadores e, principalmente, eu diria, legisladores. A gente precisa de leis atualizadas. Leis atualizadas que mitiguem o mal que essas tecnologias podem trazer e aquelas pessoas que fizerem uso errôneo delas. Ademais, temos que reconhecer que as pessoas já estão perdendo emprego por conta dessa tecnologia em si. E o número não é pequeno. Ao passo de que, claro, vários outros empregos estão sendo criados. Uma tecnologia nova que sai no mercado abre portas de todos os lados. Mas, neste caso específico, muitas pessoas, de fato, estão perdendo emprego e outras estão correndo para se antecipar para não ficarem desatualizadas. E essa daí já fica uma dica. Corra atrás, experimente todas as ferramentas que estão saindo, implemente no seu trabalho, veja como a sua produtividade aumenta usando elas. Vocês não vão se arrepender. E você vai estar continuando sendo relevante no seu mercado, no seu nicho, seja lá qual for. Pois bem, eu comecei essa minha fala dizendo que o ser humano criou a primeira ferramenta milhares de anos atrás. E que são três dos pilares que compõem o que faz o ser humano um ser humano. Consciência, emoções, criatividade. E, ainda por cima, como uma boa ferramenta, e como toda ferramenta que amplia o nosso potencial, aumenta a nossa eficiência, nós temos, pela primeira vez na história, uma ferramenta que foi criada independente do banco de dados que é a história do ser humano. Uma inteligência artificial só consegue ser inteligente se alimentada com bons dados. Pare para pensar. Dados da economia, registros de saúde, a própria nossa história já digitalizada, tudo isso é uma impressão digital da história do ser humano. Então, é a primeira ferramenta que amplia o nosso potencial de uma maneira nunca vista antes, em cima da própria história da humanidade. O que nos leva a pensar. Nós somos seres humanos e precisamos sempre solucionar problemas. Somos guiados por isso. E agora nós temos uma ferramenta que elimina aquela tecnicalidade, a tecnicalidade excessiva que veio da Revolução Industrial, que transformou uma sociedade focada em resultados, o que é ótimo. Mas agora nós temos uma ferramenta muito poderosa que, em cima da história da humanidade, em cima desse grande e vasto banco de dados, consegue ampliar o nosso potencial de uma maneira nunca vista antes. E isso nos permitirá, a gente dando espaço e cultivando a consciência, as nossas emoções, a nossa criatividade e a nossa empatia, a criar um mundo mais justo, um mundo mais seguro, nos permitindo ser mais e mais humanos. Obrigado.